O que é o movimento de expressão corporal? O que é o movimento de expressão corporal? O movimento de expressão corporal? É o movimento de expressão corporal? Ação! Parou, 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 vira mais pra direita Para mais pra direita, resistia Direito, para mais pra direita, isso Isso, aí tá ótimo, tá ótimo aí Então o que você achou dessa minha última viagem? Pô, você tá melhorando aí É, eu detonei o crime Tá detonando aí É, estou detonando e estou voando como nunca Já se passaram alguns anos, mas eu continuo voando muito bem Você não acha? Acho Cada dia é melhor Cada dia que passa, cada dia é melhor Que bom, que bom Eu voo muito melhor do que aqueles outros Aquele morseguinho, por exemplo, que não sabe voar Aquele ali não tem um plano de voo É uma vergonha Aquele ali bateu Porque ele não tem um controlador de voo Botei pra direita Pra direita Pra direita Espero que nunca descubra o meu segredo de como voar também O segredo é o que? Controlador de voo Porque essa capinha aqui, ó Nunca resolveu pra nada sozinho É mesmo? Quer tentar mais um? Vamos lá Vai lá, vai lá Então Pode ir Vamos pra lá Pode ir Faz seguindo Segue mais Isso E na pastinha Pastinha vai sair dos laços Sideral aqui Isso Pode parar ele Pode parar Pode parar Fica certo Fica certo Fica certo Fica certo Coloma pra voo DanGame Só que quem acerta é oático Porque ele coloca lá Pra certa Eu não consigo É mesmo? Mas eu tenho segredo Tem segredo? Não tenho segredo não Tem um pódio na realidade Sim É um ponto de tese Se eu levantar A perna direita vai para a direita E a perna esquerda vai para a esquerda Aí vai Pan 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 Pode dar a hora, tá? Vamos tentar? Vai lá Vem, vem, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir É assim, funcionou? Claro que não funcionou, você viu só o doquinho que deu? Você ia me levantar a perna, ele ia pra lá Botar a perna pra cá, botar a perna pra lá Ia pra cá Eu não sabia quando você queria chegar com isso, ó Eu não entendendo Quando você queria chegar com isso Ligando a perna esquerda Ficou assim Ô, que azar Vamos ter que descobrir outro código Outro código Outro código Eu tenho muita coisa pra resolver lá fora Tem vários crimes para... Tu viu o último crime aí? Último crime? Por causa de coronavatógrafo? Fica Galera, quem sabia que o pessoal envolvido nisso era o pessoal do passeio Parou até a Polícia Federal Parou até a gente, o pessoal do passeio está envolvido nisso Por quê? Porque o pessoal do passeio falou Por quê? Deu dinheiro pra Polícia Federal Pode isso Não Eu acho que o pessoal está bem empadrado nesse pessoal Vai lá, vai lá Eu vou falar Por trás disso tudo O chefe da gang é um físico Não E ele tem um assistente chamado Sanderson É Anderson Sanderson Exatamente Exatamente Então essa dele Um avião, um chapéu de palha Exatamente 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 O que é o professor do programa a vida do povo Eu não tenho um pecado café Coração Eu vi esse vídeo Que fica homem na viola Outro que atras Aí eu estava atrasado com o pessoal O pessoal está fazendo em mãos O pessoal rastando Será sertaneiro? Será físico? Será cronatório? Ele está perdido É só um pouco. Obrigado, Daniel.